Música Então, a gente vai começar aqui o set de filmagem da Menino e Monstro de Cega Aqui é o povo que não faz nada Música Essa aqui é o cronômetro, simbolante Obrigada Música 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 Essa é a sala de tudo É a sala de arte, de produção, onde está a geladeira, onde está a comida, onde está a bolsa de todo mundo O braço do monstro Música Que fez pai maquiadora E é o molde do braço do namorado dela Música Aqui também salgadinhos, que hoje é aniversário da Natasha Música Música Aqui, ó, foi filmada a cena do quarto dos pais e vai ser a casa da avó, o quarto da avó Música Só que aí vai ser só a segunda que vem Música 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 Aqui é o quarto da menina, que também já foi a sala Música 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 A gente está atrapalhando É o clipinho A porta de narga Música Música Não, acho que é um... Música 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 Aí, se aparecer xidolita na cadeira dela é minha sacanagem Você sai na cozinha A cozinha já teve todas as cenas rodadas Então tá uma bagunça Ela já foi melhor E aqui é a sala de cozinha Mas também já foi tudo filmado E ali Zeus Mão dos raios Tchau gente É isso por enquanto Daqui a pouco eu volto Com mais um set de filmagem Pra vocês